Oi gente, então eu tô aqui no Madeiro agora, eu tô aqui em São Caetano, que eu vim comprar o presente da minha sobrinha e eu vou, hoje vai ter aniversário dela, nem sabia, era pra ser um domingo né, agora vai ser hoje, sexta, e aí eu vou entregar o presentinho dela, eu vou na Zara, vou comprar alguma coisa na Zara, aí eu não sei o que eu vou comprar, não sei se eu vou comprar perfume, mas o meu perfume eu vou comprar hoje, aí eu vou comprar um perfume, eu acho que o dela também vai ser perfume, aí eu vou comprar, ó, meu nariz tá descascando gente, então aí eu vou comprar um, não sei o que eu vou comprar, eu vou mostrar pra vocês depois, aí quando chegar as coisas aqui da, o que eu vou comer eu mostro pra vocês, beijos, ó gente, tem a picanha aqui, ó, já todo mundo já tá comendo, ó, e a linguiçinha que eu peguei, muito boa, eu já tô comendo, já tô acabando, esqueci de gravar, e é isso, bem bonito, tá? Ai gente, tão tudo deitada agora, meu, eu fui comprar o presente da minha sobrinha, aí eu ia comprar um perfume da Zara, só que não tinha o negócio pra experimentar, e eu não queria comprar aquele lá que eu já tinha comprado, sabe, eu queria sentir outro, aí eu fui embora, saí da Zara, não fui lá, meu, eu comprei meu perfume da Dior, gente, eu comprei... Paguei 400 conto em 300ml, ele ainda tá na caixa, amanhã é que eu tô cansada, amanhã eu vou passar ele e vou mostrar pra vocês, puta que pariu, é o Miss Dior, Gente, eu tenho uma viagem mês que vem pra fazer, gente, o que é que eu gastei 400ml? Meu Deus... Ai Deus, agora tem que trabalhar, fia, tem que trabalhar pra recuperar isso aí, então... Mas eu queria muito esse perfume, muito, 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 então eu tô super feliz que eu comprei também. E é isso, gente, agora eu vou descansar um pouquinho, e amanhã... Eu tô fazendo um vlog, tá? Eu acho que é como vlog, tá? E amanhã eu falo pra vocês se eu tive reação, se eu não tive, eu tô com um pouco de dor, assim, no braço... Não, mas eu acordei assim, tá, gente? Isso não é da vacina, não. Não é no braço, não, é aqui nas costas, sabe que você acorda de mau jeito? Eu vou até arrumar aqui pra me dormir direitinho. E é isso, gente, amanhã eu volto. Amanhã eu vou fazer minha unha. E é isso, beijos. E vai ter a festa da minha sobrinha à noite. Eu acho que eu vou vlogar alguma coisa lá pra vocês também. Não sei como é que vai ser, porque é festa de família, eu não gosto de ficar gravando, entendeu? E... Aí, tipo assim, aí o povo também não cala a boca, mas aí eu vou... Vou gravar, vou gravar. Então, e... Gente, aí ela vai... Minha sobrinha, minha filha, vai ganhar. Eu comprei uma blusinha pra ela de malha da Adidas. Uma camiseta, sabe, da Adidas? Nossa, a mulher vendendo a blusa, a blusa só faltava falar, né? Aí que não sei o quê, passa o orce e tá quente e fica não sei o quê. Aí fica, ah, essa avó você também gosta. Ela fala, tá, me dá logo essa blusa aí. Porque não tinha... Eu não sei o que comprar. Aí ela gosta da Melissa, aí minha mãe vai dar uma Melissa pra ela. E minha outra irmã comprou uma t-shirt da Guess pra ela. E é isso, é uma vez ao ano, né? A sobrinha mimada da tia, a tia ama. Aí já viu, né? E é isso, gente. Mas aí eu comi no madeiro, vocês viram já, né? E é isso, agora eu vou descansar um pouquinho. E amanhã eu volto e eu vou assistir, eu acho, com uma série alguma coisa, não sei. Gente, olha, meu Deus, meu, eu tô... Meu, eu não tô acreditando. E mês que vem eu vou pra fora, meu. Por que que eu não ia comprar? Meu, mas, gente, vocês tinham que ver a vendedora. Na hora que eu saí, eu vi ela... Deixa eu falar, aí porque assim, eu saí do lado errado, aí eu voltei assim. Aí eu vi ela fazendo assim, ó. Mano, tipo, batendo a meta. É, filho, o negócio não tá fácil. A menina ficou muito feliz. Foi lá no shopping São Caetano, viu? E eu já tinha sentido o cheiro. Eu tava louca pra comprar. Já era pra mim ter comprado faz tempo. Então, assim, foi uma super compra. E eu tô muito feliz pelo meu perfume. Muito legal. E é isso, gente. Ai, deixa eu descansar. Beijos. Oi, gente. Bora conversar um pouco. Eu sumi, né? Fechar um pouco a televisão. Tô comendo sorvete. De coco. Da Bariloche. Então, vamos falar primeiro. Vou dar um update do que aconteceu. Hoje já é... Quinta-feira. Semana que vem vai fazer uma semana que eu tomei a vacina. Então, vamos falar da vacina primeiro. Gente. Eu tive reação. É... No dia. E no outro dia. No sábado. Domingo já normalizou tudo. Só que, assim, eu tive reação mesmo. Eu tive febre. Eu tive náusea. Eu tive dor de cabeça. Eu não conseguia sair da cama. Tipo, assim, uma Covid, né? E... Mas sorvete, assim, de horas, né? Eu tomei a Janssen. Né? A Janssen. É... De a Johnson's lá. É, gente. Mas, assim... São coisas de horas, tá? No máximo. No máximo. Setenta... Setenta e duas horas. No máximo, gente. Mas é bem menos que os sintomas, né? Eu tive sintomas, né? Porém... Eu acho que foi umas quarenta horas só de sintomas que eu tive. Depois, tipo assim... Parece que não aconteceu nada, sabe? Engraçado. Gente, por favor, se vacinem, gente. Terceira dose tá em... Tome a que tiver. E agora, gente, eu vou falar pra vocês, né? Acho que eu já comentei que eu já morei em Bahrarem. E lá eu morava, gente, com o povo da Ucrânia. Com as meninas da Ucrânia. E da Rússia, tá? E hoje aconteceu... Tá acontecendo a guerra de lá. Aí uma das meninas... Até hoje eu começo com ela. Ela... Ai, Cris, ajuda. Aí eu coloquei uma hashtag lá que ela pediu pra mim. Colocar. Gente... Situação não tá fácil, cara. Não tá fácil, gente do céu. Porque o que acontece é a Rússia... Quer pegar a Ucrânia, entendeu? E a Rússia lá é um país bem... Como posso falar? Ele é rígido, né? Não tem liberdade lá. De expressão lá, entendeu? Então, se a Rússia... Se a Ucrânia... Se a Rússia pegar a Ucrânia... Vai virar tudo Rússia, entendeu? E aí o povo não vai ter mais liberdade que tem, né? Quer dizer... Eles não têm tanta liberdade... Mas já tem mais do que a Rússia, entendeu? E aí eles não querem isso, né? Espero que não aconteça. Que situação, né, gente? Que Deus abençoe eles. Eu tô trabalhando, tá? Mas eu tô na hora de comer... Tô na hora do almoço. Então, resumindo, gente... Tomem a vacina, seja qual que for. Vai dar reação? Vai. Mas é aquelas horinhas. Quer dizer, na minha situação... Eu não tomei remédio, tá, gente? Eu tive febre. Fiquei bem mal. Porém, eu não tomei remédio. Por que que eu não tomei remédio? Porque... Ai, sei lá. Não quis tomar. Porque aquela... Sabe a gripe? A gripe... Ela é pior do que... Do que os sintomas da vacina. Então, eu não senti aquela necessidade de tomar remédio. Mas, gente... Se vê necessidade, toma um remédio. Mas, por favor, gente... Foi minha vacina. Eu, graças a Deus, já tô vacinada. E bora viajar. E é isso, gente. Aí, eu vou colocar o vídeo agora. Vou trabalhar amanhã. Amanhã, às vezes... De sexta, às vezes eu trabalho, às vezes não. Mas, quer dizer... Às vezes... Eu trabalho de sexta, mas meio período. Mas, amanhã, eu vou trabalhar o dia inteiro. Porque eu não vou trabalhar segunda, nem terça, nem quarta. Não, só quarta. Né? E aí, eu vou ficar sábado, domingo... Segunda... Terça. Quatro dias sem trabalhar. Aí, eu já vi, né? E aí... Acho que eu vou gravar um vlog. Do meu carnaval. Que vai ficar em casa. Eu acho que eu vou ficar em casa. Não. Fica em casa, não. Eu vou pra casa da minha irmã. E minha irmã não tá na casa dela. Já viu isso, gente? Vai pra casa dos outros e o dom da casa não tá? A gente vai pra lá. Porque tem umas visitas dela lá. Que fez cirurgia e ficou na casa dela, entendeu? Aí, a gente vai visitar. E eu acho que eu vou pegar um solzinho. Pegar um bronze que eu tô precisando. Porque ela tem piscina. Acho que eu vou... Ah, não sei, gente. Eu vou ver se eu vou fazer vlog. Vamos andando aí, né? Mas eu fiquei pensando, caramba, né? Os negócios da guerra. Gente do céu, que coisa, né, mano? E eu convivi com o povo de lá. E, ó, vou falar alguma coisa pra vocês. A Ucrânia, né? Eu convivi com uma agente da Ucrânia. E eles falam russo. Eles não falam a língua deles. Porque eles têm a língua deles. Mas eles não falam. Sei lá como que é isso aí. Mas se Deus quiser estudar, vai terminar logo. E é isso, gente. Só pra dar um update. Pra finalizar o vídeo que eu vou colocar agora. E é isso. Olha o meu cabelo todo deslinhado. Ai, ai. Ainda tem que terminar meu trabalho. Acabou até mais tarde hoje. E o carnaval? Como que vai ser o carnaval de vocês? Porque o meu, eu acho que eu vou pra casa da minha irmã. Mas eu acho que eu vou sim. Porque eu vou pegar um sol lá. A casa B se viajou porque quis. Brincadeira. É que minha prima também mora com elas, né? Então, aí minha prima tá em casa. Então, aí a gente vai pra lá. É isso. E é isso, gente. Mas eu não sei. Não, mas é certeza. Eu acho que vai porque minha mãe falou que vai. Então, eu vou pra lá também. Pra pegar um bronze. Tô precisando. Ai, eu vou fazer. Eu vou fazer bandilua. Fazer tudo lá. E é isso, gente. Pra manter o bronze, né? Porque. Hum, quem fala nisso. Eu não sei se eu falo. Não sei se eu falo, se eu falo. Da minha viagem, sabe? Da minha viagem que eu vou fazer. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ia fazer o exame do Covid, né? Pra me viajar. Eu ia fazer aqui. Aqui por de casa. Mas eu não vou fazer. Por quê? Porque tem aquele negócio de 72 horas. Não sei o que, não sei o que lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer no aeroporto. E aí, eu vou contar tudo pra vocês. Como que vai ser. Porque aí, eu vou mais cedo, né? E faço tudo lá. Já resolvo tudo lá. E vai dar certo. E pronto. Agora, se eu faço aqui. Aí, tem que contar 72 horas. Não sei que hora que vai ficar pronto. Não sei se é no mesmo dia. Como que é. Então, pra não dar erro. Eu vou. Eu vou fazer lá no aeroporto. Ai, o fio aqui dá. Sei lá. E é isso, gente. Eu só vim mesmo pra encher o saco mesmo. Pra dar um update da vida. Agora, deixa eu voltar a trabalhar. Porque meu horário de almoço tá terminando. Ai, gente. Sabe o que eu tô com vontade de comprar? Um relógio. Não sei se eu falei pra vocês. Eu quero comprar um relógio prata. E assim, eu nunca tive relógio prata. Mas agora, como eu tô usando os anezinhos. Tem a minha Pandora. E eu quero também um relógio prata. E assim, gente. Eu nunca tive um relógio prata. Eu uso relógio muito, muito, muito antes. E eu nunca tive um relógio prata. Então, assim. É uma coisa assim que eu tenho que saber escolher bem. Tenho que ver se realmente é isso. Porque eu gosto de, assim, saber cor dourado. Não prata. Mas, sempre tem a primeira vez, né? É bom a gente mudar às vezes, né? Mas eu não sei quando eu vou comprar. Porque agora eu tô... Tem a minha viagem que tá por aí. Pra acontecer. E é isso, gente. Deixa eu cuidar. Deixa eu trabalhar. Beijos. Até o próximo vídeo. Aí eu vou colocar aí. Aí vocês já viram, né? O que eu... Os... Ah, eu nem gravei o negócio. Eu fui... Tava eu tendo o aniversário da minha irmã. Mas eu... Ah, gente. Eu comprei o meu perfume. Nem mostrei pra vocês, né? Eu nem abri ainda ele. Quando eu abri... Porque eu tô usando as mostras grátis. A mulher me deu duas mostras grátis da Lancome. E uma da Angel lá. Que eu não sei qual que é a marca. Mas eu já usei da Angel. Já terminei um da Lancome. Aí amanhã eu vou começar o outro da Lancome. E aí quando eu abrir... Eu vou fazer um inbox. Quando eu abrir o meu perfume, eu mostro pra vocês. E é isso. Tchau, gente. Deixa eu te desfilar. Beijos. Tchau. Tchau.